Fala galerinha, mais uma coronha aqui tratada na cera, acabamento final com cera Essa coronha aqui, acho que eu já mostrei ela nos vídeos anteriores aí Uma coronha de rifa, agora eu vou aplicar cera nela Tem desgrinado aqui Desgrinado aqui, ó Desgrinado aqui na frente Vamos lá Deixar secar E repetir as de mãos aqui Aí, galera Tá faltando fazer a cava aqui do... Do guarda-mato O ferro que entra aqui Só que o ferreiro tá fazendo ainda Aí depois eu faço... Faço essa cavazinho aqui que é coisa rápida A única coisa que tá faltando aqui pra finalizar agora Eu tô adiantando, então eu vou colocar uma mão de cera aqui E deixo pra dar... A última de mãos de mão de cera depois que eu vou fazer O... O rasozinho do guarda-mato aqui É isso aí Show de bola Dá uma limpezinha aqui com... Com escova pra não... Não empastar aqui no desenho Pronto Pronto Valeu, galerinha Até o próximo vídeo aí Tchau Tchau